Fala meu povo! É isso aí, um diazão de sol aqui em Montreal. Eu tô de mochilinha porque eu vou fazer algumas compras no mercado, né? Mas eu vou gravar este vídeo aqui porque vocês viram essa notícia do PGWP, todo mundo apavorado. Eu fiz uma live ontem no canal, se você não assistiu, assiste essa live explicando essas mudanças do PGWP. Mas esse vídeo aqui é pra dizer pra você, calma, né? Nem tudo está perdido. E muita gente tem essa preocupação de vir para a cidade de Montreal, aqui na província do Quebec, sem falar francês. Mas se você fala inglês, você se vira perfeitamente aqui. Eu, por exemplo, que barulheiro, hein? Eu sinto vergonha de eu não falar francês ainda, mas eu tô aprendendo, beleza? Então, no começo, eu tenho que me virar aqui só em inglês. E é muito possível se virar só em inglês, você não precisa ter preocupação. E é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Então, dá uma olhada. Isso aqui é uma praça, tá? Onde ficam alguém, alguns dependentes químicos, né? Mas são tudo gente boa, eles estão integrados na sociedade aí. E eu vou vir aqui no Tim Hortons, vou tomar um café da manhã. Porque a melhor forma de você começar o seu dia é tomando um cafezinho preto, beleza? E vocês vão ver que não tem problema se eu não falo francês. Eles vão me atender do mesmo jeito, eles não vão negar atendimento. E todo mundo aqui no comércio fala os dois idiomas, beleza? Mas tem um esquema. Aqui é downtown Montreal. Então, dentro da ilha de Montreal, você não terá problemas falando inglês ou francês. Não vai ter problema. Agora, fora de downtown Montreal, aí sim. Aí você vai ter que falar francês, meu amigo, beleza? Então, vamos pegar aqui um Tim Hortons e você vai ver que dá tudo certo. Vocês já podem ver aí que o cliente da frente está falando inglês, só em inglês, beleza? Então, o de antes dele está falando francês. Então, são os dois idiomas aqui que você consegue mudar automaticamente. O que é a diferença entre esse e o café regular, o banheiro do iced coffee? Obrigado. É diferente? Sim, é diferente, porque esse é o mais pequeno. Ok, eu tenho um desses, o pequeno, você tem o pequeno? Sim. Sim, então, por favor, o pequeno. O pequeno. O pequeno, o pequeno, o pequeno, o pequeno. Viu, então, o pedido todo em inglês, né? E as pessoas também estão falando inglês. O cara da minha frente falou inglês, a pessoa atrás de mim também falou inglês. Então, isso aqui no Tim Hortons Downtown Montreal, beleza? Novamente, se você vai no Tim Hortons, muito provavelmente é fora da ilha de Montreal, você vai ter que falar francês, né? Dependendo também de quem está trabalhando lá. Se for indiano, com certeza você pode falar inglês com ele, beleza? Mas sempre tem que ficar ligado. Dentro da ilha de Montreal, inglês para você tomar o seu café da manhã. Independente de onde, se é no Tim Hortons, se é no Starbucks, se é em qualquer lugar, é um lugar de café da manhã regular. Pode falar inglês que vão te atender. E daqui a pouco a gente vai cortar meu cabelo também, vamos ver se o pessoal fala inglês no salão de barbeiro aqui, beleza? Bom, eu ia tomar café preto, mas está calor demais, está uns, sei lá, mais de 30 graus. Então eu peguei esse aqui, que é esse novo do Justin Bieber aí, que ele está fazendo uma campanha aqui no Tim Hortons. E aí eu peguei esse aqui para experimentar. Então a gente vai tomar esse aqui, beleza? Hum! Muito bom, viu? Aprovado. Eu sempre pego o café gelado de vanila aqui, quando está calor. E dessa vez eu peguei esse, que eu falei para vocês aí, do Justin Bieber. E está muito bom. Ele é praticamente o de baunilha, o café gelado de baunilha que eu sempre pego. Mas ele tem creme a mais. Então ele é um pouquinho mais... Não vou dizer que é mais forte, o cara falou que era mais forte, mas ele é um pouquinho mais doce, na real. Mas muito bom, tá? Então quem não experimentou ainda, experimente, só achei um pouquinho overpriced. Achei um pouquinho caro. Deu 3 dólares e vinte e poucos centavos. Eu achei um pouco caro por um café pequeno. Mas é, é porque é do Justin Bieber, né, Justin? Aí tem que ganhar a sua participação, né? Deve estar ganhando umas porcentagens aí. Que barulheira, vamos mais para frente ali, eu volto a mostrar para vocês. Vou fazer um pit stop aqui na parada de metrô também. Qualquer metrô, você tem essas maquininhas aqui para comprar o seu bilhete, tá? Então você vai ler, aqui tá tudo em francês. Você chega aqui e fala, meu Deus do céu, e agora? Tem a opção em inglês. Então você passa para inglês e pronto. Você vai poder fazer a sua recarga no cartão, comprar seu bilhete em inglês. E caso você se atrapalhe aqui na maquininha, não tem problema. Porque você pode falar com o cara que fica ali dentro e ele também vai falar inglês com você. Tá bom? Então, metrô, café da manhã, tudo resolvido em inglês. Bom, e depois dessas duas coisas, né, café da manhã e metrô, o que é importante saber aqui? Como cortar cabelo, né? Porque é, precisa. Senão, só por não falar o idioma, você vai ficar sem cortar cabelo? Não dá certo. Então a gente vai entrar aqui na barbearia e vamos ver se dá para se virar em inglês também, beleza? Ou se não, ferrou. Vamos cortar meu cabelo tudo errado. Então é essa barbeirazinha aqui do meu bar e eu vou ver esse. Olá. Olá. Você tem tempo para cortar meu cabelo? Sim, sim. Sim, claro. Eu posso dizer que nunca falo. Ok. Nunca falo. Olá, meu amigo. Você fala espanhol? Sim, eu já falo com você ou não? Sim? Sim ou não? Sim. Sim? Não te acuerdas em mim? Não? Pode começar esse aqui. Não sei muito. Sim, sim, mas brasileiro. Sim, brasileiro, sim. Está vazio hoje, não? O que ajuda a treves estudantes. Exatamente. E estou gravando um vídeo para que ensinassem a brasileiros onde cortar cabelo aqui. Sim? Então se podem cortar contigo, não? Podem cortar contigo se vêm aqui. E tem que subir um vídeo, não? Para tirar a gente. Exatamente, sim. E isso estou fazendo. Hoje estou dizendo que se não tem francês, não se preocupe, porque ainda pode vir aqui e vai fazer de tudo. Com tudo em inglês, sim, claro. Ou em espanhol, não? Há muitas pessoas que falam em espanhol. Ah, mas já com o espanhol é... Sim. Então se você não fala inglês, mas você fala português. Não, estou dizendo que talvez se chegam falando português, não falam inglês. Se chegam falando português contigo, por exemplo, tu vai entender, não? Claro, claro que sim. Bom, vamos, então vou cortar meu cabelo, depois falamos. Bom, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bom, bom, bom. Bom, bom. Ivan, um abraço. E se vêm os brasileiros aí, os atendem e cortam os cabelos, sim? Em inglês ou em espanhol? Claro, em inglês ou espanhol. Vamos. Bom, está aí. Corte de cabelo realizado. Vocês viram que ele pode ser, esse corte pode ser em inglês, pode ser em francês ou pode ser em espanhol. Agora o cabelo está um pouquinho molhado aqui, né? Está um pouquinho baixinho, mas eu gosto assim, bem cortadinho. Acho que na próxima vez o que eu vou fazer? Eu vou raspar o cabelo. O que vocês acham? Se eu raspo, me apoiem aí. Deixa eu ver só onde é que eu botei meu óculos aqui. Vou achar meu óculos e aí a gente volta a conversar. Pera aí, fica aí comigo que agora a gente vai no mercado. Eu não estou achando meu óculos. Pera aí que eu vou procurar aqui e já volto. Óculos encontrado aqui, vou eu para o mercado. E olha aí, Brasil acima de tudo, né? Pessoal do Brasil, pessoal, essa rua aqui eu já mostrei muito no meu Instagram, tá? Tem muito restaurante, essa rua se chama Suncaterine. E você pode ver que eles botaram os banquinhos agora para o verão, para o pessoal aproveitar aqui na rua. Então você vai poder vir aqui? Pode não, né? Já pode, não é vai poder. Se você já estiver aqui, você já pode vir, beleza? Então, o que que um brasileiro precisa aqui, né? Já mostrei para vocês. Comprar café da manhã, comprar passe do metrô, cortar o cabelo quando está precisando. Tudo isso em inglês em Montreal, dentro da ilha. Agora a gente vai no Dolorama. Vamos ver se o atendente lá vai falar inglês. Vamos no mercado, porque isso é importante. Então, Dolorama com certeza é importante para brasileiro. E mercado também, muito importante que eles, que a gente consiga se comunicar, né? Mas olha só, o pessoal, não vou filmar aqui, porque tem uma situação engraçada. Uma pessoa sem camisa, do nada, no meio da rua. Então, isso eu não vou filmar. Estou chegando aqui no mercado e eu já vou mostrar para vocês, beleza? Olha aí o cara sem camisa. Vamos atravessar a rua. Vamos no mercado ali. E, meu, o clima está muito bom na cidade de Montreal, beleza? Está muito bom mesmo. Demorou. Demorou para firmar, mas o verão está chegando aí. E com o verão, vem os pátios dos restaurantes, vem as pessoas mais na rua. Apesar que eu sempre digo que quem me acompanha no Instagram sabe que no inverno, essa cidade também bomba, tá? Então, vou dar uma dica para vocês também, que é muito bom. Mercado para comprar. Mercadinho chinês. Então, eu vou comprar coisas aqui no mercado chinês, porque sai um pouquinho mais barato alguns produtos, ok? Inclusive, o frango, eu sempre comprava aqui. E, ó, desapareceu o cara. O cara desapareceu, mano. Missing. Está vendo? Tudo em inglês, ó. Claro, porque são chineses. Assim como os indianos não falam muito o francês, beleza? Então, sempre aqui as informações vão estar mais em inglês do que em francês, beleza? O que eu comprava aqui? Eu comprava muito frango aqui nesse mercado, só que os frangos eu comecei a perceber que estava meio estragado. Um frango que já tinha sido congelado, descongelado. Eu comecei a sentir isso no gosto, no frango, no mercado chinês. Então, não dá para confiar mais no frango. Eu só vou comprar agora produtos industrializados aqui e o restante eu vou pagar mais caro na farmácia. Vou comprar frango na farmácia, sim. Mas, pelo menos, eu sei a procedência, né? Eu sei que não vai ser frango passado. Então, eu vou fazer minhas compras aqui. Então, eu tenho minha lista aqui dividida no que eu compro em cada lugar. Na farmácia, o que eu tenho que comprar lá. Chinês, o que eu tenho que comprar. E do alorama, o que eu tenho que comprar. Por que isso? Porque eu sei onde os produtos são mais baratos, beleza? Como eu dizia, eu comprava frango aqui, mas agora eu vou comprar na farmácia. Vou pagar mais caro, mas lá eu sei a procedência. Então, no chinês aqui, o que eu vou pegar? Vou pegar esse wrap aqui. Integral. Tá, galera? Olha o preço. R$4,99. É isso mesmo? Creep Spring Pancake. É isso? Deve ser. Azar. Estou precisando pegar, eu acho que é isso mesmo. E vegetais congelados aqui que eu pego. Só que eu já percebi que eles não têm aqui o que eu compro. Está em falta. Ok? Então, tem de pimentão ali, ó. E pimentão está bom, né? Nove doleta. Talvez eu leve o de pimentão, porque eu estava levando... Eu estava levando esse aqui, ó, que vem de couve, brócolis, ervilha. Só que eles botam muita ervilha nisso. Então, talvez eu leve esse aqui de pimentão. Não, eu vou levar esse aqui mesmo. Eu faço uma panquequinha com isso aqui, rapaziada, que é muito boa. Quanto que está o preço desse? Acredito que está R$13,99. Ah, também não sei se é exatamente esse preço. Mas deve ser. Ah, e faltou uma coisa que eu não anotei. Eu preciso pegar tofu. Tá, tofu. Que agora eu estou nessa de proteína e tudo. Então, aqui no mercado chinês é bom para isso, tá? Eles têm coisas mais saudáveis. Então, vamos ver quanto que está o leite. Está caro. Está mais caro que a farmácia. Como sempre. Por isso que o meu leite está na lista da farmácia ali. Mas o tofu aqui é bom o preço. E é bom porque tem proteína bastante. Então, eu faço um café da manhã. Um café não, né? O café é shake. O meu pré-treino da academia, eu faço vegetal, vegetariano, né? Talvez até vegano, tá? É vegano, eu acho. É, vegano. Então, eu estou fazendo um pré-treino vegano. Então, o tofu é esse aqui que eu compro. E está muito barato, ó. É R$3 o tofu. Esse aqui está mais barato ainda. Qual que é a diferença? Está vendo que esse aqui está mais barato? 530 gramas, 454 gramas. Por isso. Vou levar o maior. Vence dia 21 de julho. Até lá eu já comi tudo. Então, beleza. Vamos ao caixa. E aí, vamos lá. Querto? Vamos lá. Vamos tentar um débito. Vamos lá. 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 Sim. Você quer ir para o outro? Não, não é. Obrigado. Obrigado. Sim. Não, não é. Não, não é. Bom, compra feita em inglês, né? Ainda não falo chinês, tá? Só que agora para ir no Dolorama eu vou ter que dar uma volta aqui que eu poderia ir por dentro do mercado, tá? Eu na verdade vou por dentro do mercado sim, eu não vou sair na rua para ir no Dolorama, porque você consegue chegar no Dolorama aqui, por aqui por dentro. Então, vamos ali. Então, galera, aqui no mercado chinês tem muita coisa que eu não entendo, tá? É difícil encontrar produtos aqui que eu não conheço, é muita coisa em chinês. Dá uma olhada aqui. Ó. Aí fica... Ah, aqui tá em... Tem o rice escrito e tem até em francês, ó. Então eles produzem lá para vender aqui, hein? Pouco espertos, Pouco espertos. Mas tem muito produto chinês aqui que eu não faço ideia do que seja. É... Mas quem tem conhecimento aí da culinária chinesa, aqui tá em casa. Isso eu sinto falta. É um mercado brasileiro, sabe? Grande, não tem. A comunidade aqui parece menor. Então não tem. A gente encontra produto brasileiro aqui em mercado português. Mas nunca é... É... Nunca tem tudo. Entendeu? E quando tem, é também um pouquinho mais caro. Já os chineses estão muito bem aqui. Porque eles têm muitos mercados chineses com produtos a preço bom. Então, viu? Saio do mercado e já entro no Dolorama. Que aqui eu vou buscar o quê? Deixa eu conferir na minha lista. É o bacon, né? Então vocês vão ver aqui que eu vou pegar o bacon. É o bacon e manteiga de cacau. Porque estoura o meu beiço. Então, vamos ver. Manteiga de cacau acho que é por aqui. No Dolorama uma vez, já mandaram eu parar de gravar. Lá em Toronto, tá? Então aqui talvez pode acontecer. Mas vamos ver aqui se eu acho a manteiga de cacau. Aqui tá, ó. Olha aqui as manteigas de cacau. Cadê da Nivea? Que eu vim buscar... Ah, meu Deus. Tiraram da Nivea. E ainda o outro dia eu falei... Não, depois eu volto pra buscar que tem Nivea aqui. Tiraram, meus amigos. Tá aqui, ó. Nivea, ó. Três do aulinha e tiraram. Dava 1,50 cada uma. Agora eu vou ter que pagar 1,75. Nessa marca aqui, meu amigo. Não faço ideia o que que é. Tá vendo? Se você precisa de alguma coisa e você encontrou, compre na hora. Não deixe pra depois. Daí senão você se ferra assim que meio... Buscar isso aqui. Nem sei se isso aqui é bom. Tá? Então, peguei a manteiga de cacau. Vamos no bacon agora. Aqui, meu amigo. Quer comprar uma lembrancinha de Quebec? Agora que Quebec tá sendo bem bacana com a gente. Hein? Ai, Quebec, Quebec. Bom, aqui tem os chocolates. Eu vou procurar temperos, tá? Os temperos. Vocês vão ver o baconzinho que eu compro aqui que é baratinho, meu amigo. Eu boto isso na panqueca. Que não é bem uma panqueca. É um wrap que eu faço. Vegano. Que fica muito bom, tá? Então... E cara, tem de tudo aqui de comida também. Tá claro que enlatados, né? Não é tão saudável assim por causa do sódio. Mas tem muita coisa aqui no Dalarama que você acha. Olha que interessante aquele suco Del Valle. Lá do... Do... Do Brasil. Quanto que custa aí? Aqui é 1,25. É muito barato o suco Del Valle. Beleza? Isso é muito barato aqui mesmo. Água de coco, galera. Água de coco, ó. Não tem preço. De graça. É só pegar e levar. Meu Deus. Cadê o... O bacon? Cadê o bacon? Ah, tá aqui, ó. Eu tô panguando. Tá aqui, galera. Ó. Bacon. 1 dólar. Na verdade, isso aqui deve ser só sabor de bacon, né? E... É, ó. Não sei o quê. Beats com sabor de bacon. Não é bem o bacon, mas é muito bom, tá? Outra coisa que eu vou aproveitar e pegar aqui é o sal de alho. Sal de alho. Aqui, ó. Que também fica muito bom o salzinho de alho, tá bom? Então... Cada um... Um dólar. Um dólarzinho, galera. Então... Isso é bom. Ó, tem até shoyu. Cara, eu tava precisando de shoyu. Mas esse shoyu aqui é meio esquisito, né? O que vocês acham desse shoyu? 1,25 shoyu. Rapaz, isso aqui deve ter sódio até não poder mais. Olha lá, ó. Sódio, ó. Em 15 ml. Ou seja, uma colherinha. 54% do sódio que você precisa no dia. Não. Então não. Sabe por que não? Porque se daí vou ficar... Vou treinar comendo sódio pra caramba, vai ficar aquele corpo inchado, né? Sabe aquela galera que treina e não é definida, é inchada? Vai ficar assim com sódio, então... Melhor não. Bom, peguei o que eu queria no valorama. Vamos ver se vão me atender em inglês no caixa. Porque se não atender, ferrou. E... Mais um teste, né? Se conseguimos nos virar em inglês por aqui. Vamos ver. Isso aqui é muito bom, ó. Muito bom. Acho que vou pegar um chicletinho também. Sou viciado em chiclete mesmo. Olha o Trident aí. 1,25. Olá. Great. Obrigado. 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 Bom, não precisei falar muito, né? O cara não falava nada. Só entreguei as coisas e já era. O cara até, inclusive, antes de mim ele tava falando francês com ele. Ele não tava falando muita coisa, não. Ou ele não é de papo. Mas, viu? Então, no Dolorama você nem precisa... Você nem precisa pagar. É, falar com alguém. Você só chega, compra e já era. Ok? Ó, tô na farmácia. Eu tinha esquecido de botar na minha lista de compra. Passa de dente, tá? Então, eu compro no Dolorama que é mais barato. Mas aqui tá muito barato, ó. Colgate tá em promoção. De 13,49 por 88 centavos. 95 ml. E tem essa aqui... De 170 ml por 3,90. Beleza? Então, duas dessas aqui dá mais barato. Dá a mesma coisa praticamente, né? 180, 190. E aqui, essa aqui mais cara. Então, vamos levar a Colgate normalzinha. Se bem que, ó. Total lá ele... Bom, é isso aqui. Vamos levar duas dessas que tá 88 centavos. Então, ó. Isso aqui é engraçado, galera. Isso eu sempre falo. Todo brasileiro fala. Isso aqui é a farmácia, tá? Então, eu tô na farmácia. Os medicamentos aí, ó. Tudo medicamento, medicamento, medicamento. Mas pra quê que eu vim aqui? Pra comprar comida. Sim. Eu compro ovo. Compro frango. Compro... É... Molho. Compro macarrão. Você compra tudo na farmácia de comida, beleza? Então, ó. Vamos lá. Nossa, tem alguém aqui que não passou desodorante. Puta merda, mano. Isso é comum, tá? Também. As pessoas não comprarem desodorante, ó. O ovo. Só que o ovo eu ratiei porque no sábado e no domingo ele custa 2,99. Dia de semana eles aumentam o preço. Passa pra 3,69. Tá vendo? Então, se você quer comprar ovo mais barato, vem no final de semana. Eu ratiei. Esse final de semana aí foi... Eu saí. Quem tava no Instagram sabe. Não acordei cedo. Tava com preguiça. Não vim comprar ovo. Agora vou pagar mais caro por isso. E outra coisa que a gente tem na farmácia aqui também, né? Que nem eu falei pra vocês. Tem os molhos que eu compro, ó. Então, tem salsa. Os molhos que eu compro aqui, ó. Pra botar na comida. E... Tem frango. Quer ver que tem frango? Vamos ver o queijo. Tudo na farmácia. Ali, ó. Ali, ó. Um peito de frango. Bem mais caro. Bem mais caro. Lá no... No... No chinês. Por 600 gramas de frango. Você paga uns 8 dólares. 7 dólares e pouquinho, tá? Aqui você vai pagar 12. Mas eu vou pagar dessa vez. Porque eu... Aqui deve ser bom. Tomara que seja, né? Se não for... Aí é sacanagem. Ferrou. E por último. Eu vou pegar banana. Banana é barato. 1,99. Aqui é bem barato. Então eu vou fazer minhas compras. Vou precisar de uma cestinha. Porque é muita coisa que eu vou comprar. Depois eu falo pra vocês como que se paga ali, tá? Vocês vão ver também. Tudo em inglês. Sem problemas nenhum. Beleza? Ó, então galera. Como funciona aqui? A gente tem em francês. Se você quiser em francês, você aperta aqui. E se você quiser em inglês, você vai apertar aqui. Então vamos botar em inglês. Eu sempre faço em francês. Mas... E aí eu... Escanei meu cartão aqui pra ser promoção. Esse cartão é de graça, tá? Você pode fazer. Aí você vai somando ponto. E aí você vai fazendo sua própria compra. Tudo em inglês. Vamos lá. Não preciso falar com ninguém, hein? Essa é a modernidade, né? Me ferrei. Porque os molhos não estão em promoção. Então vou pagar mais caro por eles. Mas eu decidi não levar o leite. Porque eu vou tentar ficar sem leite um pouco. Pra ver se melhora o condicionamento físico, né? Dizem que leite não é bom. Então... Então... Ó... Passou mais... Ah não. Já tá na promoção ali. Então... Vamos lá. Banana e frango. Beleza? Então são dois desse. Doze. 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 Ai, mas que nem me lembrou. Doze. Oi, mano. Sobre em inglês? weiße. Free? Aplica para o reflete. Ok. Aplica para o reflete. Sim. Em inglês. Em inglês? Sim. Eu o vi lá, é 80,80 cento. Aqui é 99 cento. Só para ver se é certo. 80 cento é só no setembro e no setembro. Ah, ok. Mas o papel está lá. Ok, eu vou ver lá. Ok. Perdão para o francês. Bom, vocês viram aí que meu vídeo quase foi por água abaixo, né? Eu dizendo que dá para se virar só em inglês. Chego lá e a menina não falava inglês. Mas vocês viram que logo veio junto uma mulher falando em inglês comigo. Então quando ela viu que não estava rolando a comunicação, o que aconteceu? Vou explicar para vocês. Meu, isso aqui é um restaurante muito chique que tem aqui no bairro. É só carrão que para aqui. Eu mostrei umas Ferraris aqui no vídeo do YouTube. Eles estão fazendo algum evento aqui ou abrindo pátio. Vai ter pátio aqui. Então isso é bem maneiro. Então o que aconteceu ali? A pasta de dente, como eu tinha mostrado, estava 88 centavos, né? E aí eu fui e passei no caixa automático ali. E aí estava cobrando 99 centavos. Tudo bem, são centavos. Mas eu quis falar com a pessoa justamente para mostrar se dava para se comunicar em inglês se você tiver um problema de preço no que você está comprando. E aí eu falei para ela. Perguntei se ela falasse. Vocês viram aí já. E ela não falava em inglês. Mas ela, como muita gente, assim como eu no francês, ela entendia inglês, mas não sabia falar em inglês. Então tanto que ela falou para mim, não pode falar em inglês. E ela vai me responder em francês, tá bom? Mas vocês viram. Logo, logo, logo assim, do nada, já veio uma do lado que falava inglês. E aí ela disse. Ah não, esse preço, 88 centavos, é só no sábado e no domingo. Eu falei para vocês que tem promoção sábado e domingo de tudo lá. E aí eu falei. Ah, então é melhor você ir lá porque está com o papelzinho lá, está dizendo 88 centavos. Ela falou. Ah, beleza. Eu vou lá então. Acho que tirar o papel, né? Porque está errado aquele papel lá. Beleza? Então, acabei me dando mal, né? Quem não vem no final de semana, compra as coisas mais caras. Molho mais caro. A pasta de dente mais caro. Como vocês viram. A salsa mais caro. O ovo mais caro, mas tem que comprar, né? Senão eu fico sem comida. Mas a dica é, compre na farmácia sábado e domingo, beleza? Eu vou atravessar aqui a rua agora. Galera, o asfalto de Montreal, ele é todo assim, ó. Por quê? Isso é tema para um próximo vídeo. Como funciona a máfia da construção aqui em Montreal. Porque sim, é dominada pela máfia italiana. Então, eles recapam o asfalto. Cai a neve, vem o inverno, fica tudo ruim de novo. Para que eles consigam um novo contrato, beleza? Isso é tudo máfia aqui. Olha os carrinhos podres. Só carro podre. Só carro bosta, ok? Então, eu vou indo para casa. Me diz aí se você curtiu esse tipo de vídeo. Eu caminhando na cidade falando. Eu tenho muita coisa para mostrar. Eu quero ir nos bairros aqui de Montreal. Comenta aí se você gostou, beleza? A gente se vê na próxima semana.